A Moral, A Moral Tá indo muito longe Como estacionamento, Nova América E que teatro Que entra no tudo, tá variado Vivendo dentro do sil�ão Levando tudo na moral Uma manchete de jornal Não vou deixar não Não tô gostando da Azul aqui Máquina vaca burra O peixote da Sony muito ruim Na moral, na moral Tá bonita demais E agora Boa garoto O que é isso, hein? É no voo Vai, cara, Felipe, vai, um vagabundo O que é isso, hein? Vai, cara, vai, um vagabundo